Amigos, tudo bem? Estou eu aqui, na praia, de férias. Acabei vindo pra cá, esquecendo o mundo de coisas. Ficou para trás um pacote que eu havia feito com o meu chanel, que eu usava no dia primeiro. Ficou para trás um tripé, enfim. Então, estou segurando aqui a câmera, mas tudo bem. Vamos fazendo as coisas um pouquinho no improviso, mas para não deixar passar em branco essa data, vou desejar a vocês um ótimo ano novo, uma boa virada, que seus sonhos continuem a se realizar, mesmo aqueles que não foram alcançados em 2015, que sejam agora em 2016. Então, muitas pessoas me perguntam o que é que eu vou utilizar na virada, e dessa vez vai ser esse daqui. De pronto. Uma coisa um pouquinho apoteótica, evidentemente, vai chamar bastante atenção, se é que eu não vou aí detonar com todo o quarteirão, porque eu vou colocar uma alta quantidade, apesar do calor, aqui é um local que venta bastante, então, vamos ver, acho que haverão alguns sobreviventes, tá bom? E durante a semana, eu vou estar testando, já comecei, aliás, a testar, boas impressões, o Silversand Intense, tá, tá aqui, tá começando a ver, ok. E o outro, deixa eu ver, que eu trouxe, foi o... Ah, o Giorgio, né, que também vou estar testando, e esse será motivo de uma futura resenha. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês, que vocês coloquem os seus perfumes, entrem no clima da mudança, o Brasil está precisando, o mundo também está precisando de algumas mudanças, mas essas mudanças têm que começar a partir de nós, não é mesmo? Então, deixo aqui, meu desejo de uma mudança, para coisas melhores, para pensamentos melhores, momentos melhores, pessoas com o coração melhor. E no fundo, vamos perfumar a vida com alguma coisa diferente, alguma coisa original. Chega de cópias, não é mesmo? Chega de pessoas querendo mexer com as cabecinhas, e as cabecinhas obedecendo. Na realidade, nós temos que ter uma total independência do pensar. E assim, desejo que aqueles que ainda não chegaram a esta conclusão, que vençam essas limitações da dominância, de ideologias, enfim, que possam viver a vida. O Brasil está precisando disso, o mundo está precisando de mais amor, de mais interação, de quebra com conceitos, conceitos que, ao meu ver, funcionam na teoria, são teorias, mas que não funcionam na prática. Essa ideia de raças, meus amigos, para mim não existem raças. Se é que existe alguma raça, existe a extraterrestre e a nossa, a terrestre. E até mesmo isso, até mesmo isso, eu coloco sob suspeita. Então, nós temos que ampliar, nós temos que ver que, se Deus criou alguma coisa, criou belezas como essa, que estão aqui, nas minhas costas, Ele criou vidas. E assim, nós temos que ver que, sejam bem,